Bom dia, boa tarde. Eu me chamo Alan Matias Avelar, sou oficial da Marinha do Brasil, eu sirvo atualmente no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e vou apresentar o trabalho cujo título é Metodologia de Planejamento em Ondas Sucessivas Aplicada ao Licenciamento de Instalações Nucleares. Esse trabalho foi desenvolvido no contexto do curso de aperfeiçoamento avançado em tecnologia nuclear da Marinha do Brasil. Esse tema foi abordado pelo aluno Lucas Bussier de Ribamar Ribeiro, mas o trabalho também tem a contribuição de outros professores do curso, o professor Marcos Maturana e a professora Cláudia Gioved. A energia nuclear, então, é uma solução para a emissão de gases de efeito estufa. Notadamente, é uma tecnologia que reduz a emissão de gases carbônico na atmosfera. Entretanto, os projetos de reatores nucleares são projetos com investimentos significativos e as etapas de licenciamento desses reatores são complexas e devem ser rigorosamente cumpridas pelo seu requerente para o avanço do projeto. No Brasil, o licenciamento nuclear está regulamentado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear por meio da norma SENEM NE 1.04, que divide esse processo em cinco etapas. A primeira delas é a aprovação do local, seguida da licença de construção, autorização para uso de material nuclear, autorização de operação inicial e autorização para operação permanente. Nesse trabalho, foi proposta uma metodologia híbrida que visa utilizar a metodologia FEL Front End Loading para gerenciamento de projetos e concatenar essa metodologia com a norma SENEM NE 1.04 de licenciamento nuclear. Denominou-se, portanto, como FEL-NPP, a metodologia híbrida de planejamento em ondas sucessivas a ser aplicada em projetos de instalações nucleares. A lógica dessa metodologia é semelhante à da metodologia FEL original. Entretanto, a metodologia FEL-NPP possui dois portões adicionais em virtude das etapas de licenciamento nuclear. Outra diferença importante é que as aprovações dos portões de 2 a 5 cabem ao órgão regulador. Nessa figura, nós podemos comparar a metodologia Front End Loading tradicional com seus três portões típicos de análise do negócio, seleção das alternativas e projeto básico com planejamento da construção, e a metodologia híbrida FEL-NPP, proposta de forma a concatenar as etapas de licenciamento nuclear no Brasil. Na metodologia FEL-NPP, dois portões adicionais são observados após o início da construção do projeto, que visam monitorar o licenciamento nuclear nas etapas de autorização de uso de material nuclear, autorização de operação inicial e permanente. As conclusões, portanto, esse trabalho, ele demonstra que o licenciamento é uma área de conhecimento específica de projetos de tecnologia nuclear. A metodologia híbrida FEL-NPP demonstra que é possível correlacionar a metodologia FEL com a norma de licenciamento nuclear no Brasil. E essa metodologia proposta, ela é capaz de prover uma visão sistêmica do gerenciamento do projeto, incluindo as suas etapas de licenciamento. Por último, eu gostaria de agradecer ao ENEGEP, a Marinha do Brasil e a AMAZU, a Amazônia Azul Tecnologia de Defesa S.A. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.